Bom dia pessoal, seguinte, tô começando a renovação de brindes agora, mano, vou começar a comprar o brindes hoje aí, mais ou menos aí, vamos passar de 10 mil reais de brindes aí durante esse mês agora que vai vir, beleza? Um mês corrido aí. E mano, é o seguinte, hoje tem maratona, vai sair entre 15 vídeos de hoje e amanhã, e mano, cada vídeo vai ter um sorteio diferente aí, beleza? Tem vídeo que vai ser 5 dolinha via gift cards, tem vídeo que é 3, tem vídeo que é 10. Gente, esse vídeo de hoje aqui vai começar com o quê? Com essa M4 aqui, Evil Diamond pouco usada, beleza? A M4 bem massa e bem carinha aí, todas essas skins aqui estão liberadas, vão ser sorteadas em vídeo, tem skin de 10 reais, tem skin de 50 reais, beleza? Então esse vídeo começa daqui, hoje todos os vídeos que sair vai ter uma skin dessa daqui diferente, beleza? E como faz pra você ganhar? Em algum lugar do vídeo aí eu deixei um código escrito aí, o primeiro que tirar uma print que achou no vídeo esse código e mandar no meu privado do Discord ou do WhatsApp junto com o Trade URL, eu vou estar enviando a skin hoje mesmo, beleza? E vou postar a print lá no Discord da comprovação de entregas. Então boa sorte pra quem achar, boa sorte nos vídeos aí. São aí no mínimo 8 vídeos hoje com essas 8 skins, e os vídeos que não tiver skin vai ser código de 5, 3 e 10 dólares, com os seus bonés escondidos aí. Então quem achar, achou, lembrando que os códigos de 5 e 10 dólares vai ser bem escondidos, beleza? Então pra não ser fácil de achar, porque é um valor alto, beleza? E se caso ninguém ache, eu coloco no próximo, mas sempre o pessoal acha, né? O pessoal é bem rápido, então bora lá pro vídeo. E vamos ver quem vai ser o ganhador dessa linda M4 aqui, ó. Tem essa M4, tem essa USP, tem essa K, tem essa planta arquitetônica, tem essa Fama. Isso vai ser tudo entregue hoje aí, beleza? Esse sorteio aqui pra vocês. Então, mano, o primeiro que achar, manda o Discord ou o WhatsApp lá, é nóis, valeu! Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara! 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso! Utilizando meu código aí, PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys! Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal! Bora lá! Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. E, mano, voltamos, bora lá! E, cara, lembrando, faça um formulário corretamente aí que eu utilizo o código amigo, beleza? Pra tá recebendo o brinde. E, mano, vamos abrir aqui. Cara, se a gente dropar 3, a gente tá no Profit. Dropar 2, a gente já tá praticamente no Profit por cada bônus. Se dropar 2. Se dropar 3, a gente tá mais no Profit ainda. E a gente dropou com uma caixa. Que nem ferrando, mano. Mano, a gente dropou com... Mano! Mano, teve um inscrito. Felipe, o MTK, o MTK, me mandaram ontem no WhatsApp que ele dropou com uma caixa também, a Alpi, cara. Não acredito que a gente fez essa cagada, velho. Meu Deus, já tamo no Profit, mano. Mano, a gente já tá com uns 800 dólares já contando tudo. Mais de 800 dólares, cara. Mano, vamos continuar abrindo aí, vai. Vamos continuar abrindo. Tô sentindo que vai vir umas 3 Alpi pra gente. Mano, se vir mais 2, a gente tá no Profit já. Se vir 3, a gente tá muito no Profit. Quanto mais vir, melhor pra gente. Vai, deu ruim. Eu vou abrir um modo lento e um modo rápido, hein. Um modo lento e um modo rápido. Bora lá. Eu gosto bastante dessa caixa. Eu sinto que essa caixa vai dar bom pra gente hoje. Vamos ver. Deu ruim, não veio dessa vez. Mais uma. Deu ruim, aí vendi sem querer. Opa, pera aí. Deixa eu ver se eu tô vendendo. Se eu não tô deixando esse monte de Alpi... Ah, eu tô deixando esse monte de Alpi no inventário. Não tem porquê, tá louco? É. Bora lá, bora lá. 4 caixinhas. Mais 4. Mais 4. Bora lá, 4. Mano, usou pra uma. Se a gente dropar mais uma, até antes dos 300 dólares ali, a gente já tem... Já estamos no Profit. Contando com o bônus. Se a gente dropar 3, estamos no Profit total. Aí dá 480 aqui. 720 dólares. Dropar 3. É isso? É isso. 2, 2, 3? Que isso? Já pensou 3 com uma abertura, velho? Bora lá, mano. Mano, 240 dólares é muita grana, cara. Dólar que é o quê? 5,50? Não sei. Deve dar uns 240 vezes 5 aí. É, dá uma graninha boa, cara. Dá uma graninha boa. Dá. Mais de 1.000 reais fácil. 1.200 reais, eu acho que chega. Vamos ver aí. Lembrando que ainda é mais caro fora do site, guys. O preço no site é sempre um pouco mais barato. Desculpa pelo latir dos cachorros. Não tem o que fazer ali de calatinho na minha porta. Vai vir agora, mano. Vai vir agora, mano. Bora lá. Bora lá que vai vir agora pra gente. O que veio agora? Não veio agora. E agora? Tomar cuidado também pra não vender sem querer. Eita, esse cara aqui profitou, hein, velho? 30 centavos pra uns 5 dólares, 6 dólares que é camaleão. Não veio. Vamos ver, vamos ver o que vem pra gente. Não veio. Beleza, bora. Não veio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Carai, 300 dólares. Não veio mais nenhum, hein, guys? Aí começou a ficar perigoso. Começou a ficar perigoso. Dropamos uma de primeira. Cara, o certo é que a gente dropou uma de primeira. O certo era... Cara, se você dropou uma dessas daí de primeira, para, vai abrir outras caixas. Vai abrir caixa de qualquer caixa, velho. Não tem por que você fazer essa loucura aqui de abrir um milhão de caixas igual eu tô fazendo. A gente tá fazendo aí pelo conteúdo. Cara, é loucura isso daqui. Você pode acabar sem nada, cara. Claro, é quase 1% de chance de ganhar. Tem a chance de ganhar, cara. Só que, tipo, é 99% de chance de você se ferrar, entendeu? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Não veio. Vai vir agora. Pay. Pay. 1, 2, 3. Não veio. Caralho, 200 dólares, guys. Não tô acreditando que vai dar ruim, mano. Vem mais uma, pelo menos, que a gente tá no profit ali em cima do bônus, cara. É, sem o bônus, né? Sem o bônus. Mais uma minha, pelo menos. Vai. Vai. Caralho, tô sentindo que nesses 100 dólares tem mais duas. Por favor, mano. Please, mano, profit. Veio mais uma, boa. Caralho, quase pulei na cadeira, mano. Tá, cara, estamos com 480 dólares no inventário. Cara, opa, bateu no microfone. Se vir mais uma, estamos no profit. Mais uma, cara. Tem 160 dólares pra vir mais uma. Please, velho. Só mais uma minha, velho. Só mais uma minha, cara. Só mais uma minha. Bora lá, mano. Nunca te pedi nada. Veio com uma, cara. Tem 160 dólares, vai. Agora mais uma, mais uma. Não veio. Vai vir agora. Vai vir agora. Não veio. Agora. Não veio. Agora. Não veio, mano. Eita, pega, velho. Essas últimas vão abrir tudo lento, cara. Será que vem agora, mano? Não veio, velho. Agora. Veio mais uma. Boa, caralho. Boa. Mano. Tamo no profit. Se vir mais alguma agora, aí é lucro em cima do lucro, velho. Tamo no profit. 700 dólares no inventário. Vamos ver aqui. Valei que no último... Veio mais uma. Não acredito, velho. Não acredito. Mano do céu. Tamo com... Sei lá. Acho que 900 dólares, cara. Não. 860 dólares, eu acho, cara. Que isso, velho. Mano, já precisamos ver mais uma. A gente vai por mil dólares, cara. Bora lá. Se vir mais uma, a gente vai para os mil dólares, cara. Bora lá. Mais uma. Opa, travou. Guys, as duas últimas. É agora. Mano, é a última. A gente começou ganhando uma com uma. A gente vai terminar ganhando uma com uma. Será? Será? Guys, zero. Vamos ver. Light. Eita, 300 dólares. Tá até mais caro aqui. Mano, 0,31%. Já pensou, velho? Já pensou? Mano, vamos ver quantos que a gente tem no inventário. Guys, estamos com 966 dólares, cara. Mano, 966 dólares. Eu fiz as contas erradas, cara. Eu fiz as contas erradas. 966 dólares no inventário, mano. Mano, isso é muita grana, cara. Isso é muita grana, cara. Velho, vocês estão com a ideia que a gente fez 960 dólares com menos de 1% de chance? Cara, vamos fazer os cálculos aqui. Cara, com 0,83% nós fizemos 960 dólares, cara. Ou seja, ó, eu tô até com as três de aberto aqui. Dólar hoje. Mano, dólar hoje. 966 dólares hoje dá 5 mil, mano. A gente fez 5 mil reais com menos de 1% de chance, cara. Mano, muito god, mano. O CSIgonet é muito nice, velho. Na moral, cara. Claro, não precisa arriscar que nem louco, né, mano. Qualquer pessoa, se eu dropasse a primeira ali, ia parar, velho. Não tinha porquê. Já tirava essa alpa aí, eu colocava ela pra uma faca ali no site. Mano, insano, velho. Quem gostou, deixa o like e se inscreva aí, mano. Insano o CSIgonet hoje aí pra gente. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E é isso. Utilizei o código AMIGO. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Se você escolhe, nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro.